Gente, tá eu e Mayara aqui no carro que a gente tá indo pegar a Tereza Cristina, tá? Tereza Cristina e vocês vão conhecer a Tereza Cristina, quem é a Tereza Cristina? Gente, chegando aqui, vou pegar a Tereza Cristina, olha a Tereza Cristina, gente! Oh, Tereza Cristina, seja bem-vinda, Tereza Cristina! Que lindinha! Oh, Tereza Cristina, que chifinha, gente! É muito pequenininha! Oh, my God! Oh, my God! E aí, Mayara? Ai, gente, que legal! Que bonitinha! É menor do que eu pensei! Ai, meu Deus, vai sair a Tereza Cristina! Gente, a Tereza Cristina é muito pequena, gente! Olha aqui, é o tamanho da minha mão! E minha mão é pequena! Vira pra cá, Tereza Cristina! Tereza Cristina, vira pra lá, Tereza Cristina! Já faz? Não! Tá perguntando se tá dando, não, Tereza Cristina! Oh, Tereza Cristina! Oh, Tereza Cristina! Tô pequenininha! Tô pequenininha, gente! Ela é muito pequenininha! Ela faz o cabelo na careca! Ele é calmo, que bonitinha! Ai, eu tô tremendo! Tô pequenininha, gente, que legal! Gostaram, gente, da Tereza Cristina? A gente vai apresentar pra você... Tereza Cristina! A Tereza Cristina! Ai, meu Deus do céu! A Tereza Cristina! A Tereza Cristina agora tem que conhecer o papai, a Tereza Cristina! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu sou o pai, você não tá aí, amor! Teto, se teve filhos, você tá presente! Que pai! Que pai é ausente! Que pai é ausente! A Tereza Cristina é cabeçuda, olha! Ele é o quê? Pinch ou é chihuahua? Chihuahua! A Tereza Cristina! Ela é bonitinha! Ela é bonitinha! É muito gracinha, né? Ele é muito gracinha! Fala o nome dela, Tereza Cristina? Tereza Cristina! O nome é louco, é cachorro! Vou ter que trabalhar o dobro agora! Vai! Tereza Cristina tá indo agora comprar a sua casinha, gente! Olha! Aqui na Rosa! Acompanha aí com a gente, hein! Tereza Cristina aqui balançando, que são pequenas, gente! Não tô superando, tem aqueles cachorrinhos cabeçudos! Mas ela é cabeçuda, eu acho que aqui que entra! Tadinha, vamos, Tereza! Vou botar você no caminho, entendeu? Vem! Tereza Cristina nas suas primeiras compras, né? Tereza! Que linda! Vamos escolher, Tereza! Até levantou, viu? Ela adora, gente, comprar! Mulher, né, gente? Sabe como é que é? Adora uma compra! Vamos pra aqui, ó! Vamos! Gente, eu não tô aguentando Tereza Cristina! Tu quer levantar, menina! Não pode! Não pode, Tereza! Não pode! A gente tá fazendo compras, vamos escolher sua caminha! Ela gritou com você, você viu? Ai, desculpa, minha filha! Desculpa! Vamos lá, escolher! Ela tá mordendo o pano! Caraca, tu é levada, hein, menina! Tu é levada, hein! Ó! Vamos lá, vamos escolher a sua caminha! Vambora! Vão mais compras, Tete! Olha, ela tá no aposento! Olha, ela tá no trono! Acho que ela gostou dessa, hein! Mas ela tá muito alta, Mayara! Cachorro não consegue nem sair daí! Vem, tenta fugir, vem! Não dá! E vamos mostrar, vamos mostrar lá a casinha que a gente escolheu pra Tereza Cristina! Vem, vem! Ó! E o blusinho dela, pequenininho! Gente, a gente tá indo agora ver se tem mantinha, Mayara! Onde tá a mantinha? Porque a mantinha pra Pet é muito grande, gente! Tereza Cristina é muito pequena! A gente tá vendo aqui de criança! Vamos lá! Mantinha de criança! Pra Tereza Cristina! Não é aqui! Aqui é roupa, minha filha! Vamos ver onde tá as mantinhas! Sapato! Enquanto isso, ela tá gostando, gente! Ela tá gostando de andar aqui no carrinho! Sapé! Porque é mole! Tá curtindo! E finalizando as compras! Mostra aí, Mayara! O igluzinho! E o tapetinho de Natal! Que elas merecem, né? Mostra aí, Mayara, o tapetinho! E essa foi a primeira compra de Tereza Cristina! Chegando com a Tereza Cristina em casa! Vamos ver a reação agora da Judite e da Petuca! Oi! Oi, Judite! Oi, Judite! Aqui, Judite! É a mamãe aqui, meu amor! Aqui, a mamãe aqui! A mamãe, meu amor! A mamãe! Vem cá, Judite! Aqui, a Petuquinha! Aqui, a Petuquinha! Aqui! Aqui! Olha, neném! Olha, neném! O neném! Olha, neném! Vem cá, Petuquinha! Vem! Olha, neném! Judite! Neném! Vem cá, Petuquinha! Falar com a mamãe! Vem! Olha, seu neném, minha filha! Minha filha! O neném, minha filha! Olha, o neném! O neném, Petuca! Que gostoso! O neném! O neném está com medo! O neném está com medo! Cadê, Petuca? Olha, o neném, Petuca! Aqui, Petuca, o neném! Aqui, o neném, olha! Aqui, o nenenzinho! Olha, Judite! Judite, aqui, Judite! Vem cá! Olha ali! Fala com ela! Vem cá, Judite, o neném! É o neném, Judite! Vem cá, Judite! Vem cá, Petuquinha! As pessoas estão com medo! Peraí! Vem cá, Petuquinha! Aqui! Aqui, o neném, Judite! Olha, Petuquinha! É a Tereza Cristina! Tereza! Vem cá, Judite! Oi, Judite! Vem cá! Fala com a Tereza Cristina! Todo mundo ignorou a Tereza Cristina! Vem cá! Aqui, Tereza! Vamos andar! Vamos andar! Deixa eu ver, Tereza! Deixa eu ver, Tereza! Tem que fazer xixi aqui! Tereza! Tereza! Vem! Aqui, Tereza! Aqui! A Tereza é! Elas não estão entendendo quem é a Tereza Cristina! Que a Tereza Cristina é tão pequena! Que elas não estão entendendo o que a Tereza Cristina é, gente! Cadê? A Petuca não está entendendo o que é a Tereza Cristina! Né? Está difícil! Gente, está todo mundo ignorando a Tereza Cristina! Ninguém quer papo com a Tereza! A Didi e a Petuca se revoltaram contra a Tereza! Olha, está as duas! Olha, olhando! Falando mal da Tereza! As duas! A Tereza está tentando socializar! A Tereza está tentando socializar! Na varanda! Pronto! Gente, o Xixi é tão pequenininho! Gente, o que Xixi? Deixa eu lavar a patinha! Peraí! Ai! Pisou, pisou! Oi, Judite! Ele é neném, Judite! Oi, Judite! Ele é neném! Gente, a gente parece até grande perto dela! É, minha filha! É neném! Fala com ela! Fala! Fala com ela! Ele é neném, minha filha! Minha filha! A Tereza quer conversar, Judite! Fala com ela, Judite! Fala! Meu Deus, está difícil vocês duas, hein? Sem pituca, hein? Calma aí, ó! Calma, calma! Prende a cabeça da Judite! Ele é neném, Judite! Ele é neném, Judite! Deixa a outra chegar perto e deixa a Judite e prende a cabeça da Judite! Ele é neném, Judite! É, minha filha! É neném, é neném! É neném, Judite! Não, Judite! Cara, que cachorro! Peraí, deixa isso de texto, Mayara! Deixa! 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 Não! Meu Deus! Tereza Cristina! Ninguém te aceitou na família, minha filha! A pobre vida da Tereza Cristina! Ninguém te aceitou na família, meu amor! Tadinha! Vem cá, pituca! Você deixou a Tereza triste, a Tereza queria brincar com você! Judite ignorou a Tereza Cristina! Tereza Cristina quer fazer amizade, mas ninguém quer fazer amizade com Tereza Cristina! Quer falar? É, Tereza Cristina! Dá tempo ao tempo, minha filha! Por que você está me olhando torto também? Não, não estou gostando do seu comportamento! Só ao tempo! Só ao tempo, Tereza Cristina! Para você conquistar o coração delas e ganhar um lugar na família! Olha a pituquinha! Pituca ignorou! Pituca, ela quer fazer amizade contigo, pituca! Fala com ela! Gente, ignorou! Ela gosta de um brinquedinho! Ela cheira os brinquedinhos! Vai lá, pituquinha! Ela dá amizade com brinquedos de plástico! Fala com ela, pituquinha! Tic, tic, tic! Igne horário, Pereza Cristina! Tchau, tchau.